Fala fiotes, se você acha, né, se você achava a Gal Gadot um mulherão da porra interpretando a Mulher Maravilha, velho, você não viu nada ainda. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no canal, onde vamos mostrar mais uma armadura lendária pra lá de importante. Mas antes de começar, eu já peço que deixem, né, aqui o seu like pra ajudar o trabalho do canal. É de graça, rapidinho, e você vai contribuir com o avanço do projeto, beleza? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também, conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos lá e se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer você aqui também. Galera, hoje vamos de Cassandra Maravilha, cara, é isso mesmo, falo da armadura lindária das Amazonas. Linda demais, né, meu? Vocês já devem saber, né, que há uma armadura única pra cada protagonista escolhida no jogo. Se jogarmos com o Alexios, teremos aí a armadura lendária de Aquiles, mas se optarmos pela Cassandrinha, teremos o set das Amazonas. E pra conseguir esse traje completo, né, não é necessário procurar em baús específicos ou ruínas no jogo. Você vai ter que derrotar uma ramificação do culto do Cosmo. A galerinha da ramificação Heróis do Cosmo. Olha aí, ó, essa gangue aí, ó, só tem negozica ali, meu, mas vou mostrar a localização e em que momento, né, do game você vai encontrar com cada um deles. Bora lá? O primeiro da leva é Octus, o grande. Nós vamos encontrar aí esse cultista na região de Ática, galera, bem aqui na pontinha da região, tá ligado? Olha aí, esse cara, ele vai tá bem na maciota no templo de Poseidon, cara. É só você chegar e escolher a melhor forma de abordar, né, e desce o sarrafo, meu, não tem jeito, o pau vai ter que torar. Como de costume, depois que você derrotá-lo, né, você vai ter que executar. E já era, meu, você ganhou aí o cinturão, né, das Amazonas. A próxima vítima, galera, é um cara de apelido Peixe Espada. Se vocês já fizeram, né, as quests do Minotauro, já enfrentaram o Minotauro, com certeza vocês já mataram o Peixe Espada. A missão começa, galera, lá na região de Messara, lá embaixo no mapa, vocês estão ligados, né? Ali, existe uma missão de nome Mitos e Minotauros, né? É a primeira quest pra sequência de quests, né? Onde, no final, vamos enfrentar o próprio Minotauro. Quem já fez, tá ligado? Que vamos conhecer aí um rapazinho muito esperto, por nome Ardus. Ele vai nos contar uma história, não vou dar spoiler aqui, tá? E, em seguida, essa sequência, né, de quests vão se abrir ali na região. Então, é fazendo todas elas, tá? Sem erro, vocês vão encontrar com o Peixe Espada. No meu caso, né, eu estava fazendo aí as quests em live com a galera. Então, vou acabar falando alguma coisa ou outra com a galera que estava interagindo comigo na hora, mas não reparem, não. Saca só. Ih, olha o cara aí. Eu não tenho nada a ver com os cultistas. Você acha que eu acredito? Você está louca. Eu estou aqui para o... Eu não quero ir para o outro. Eu não quero ir para o outro. Eu não me importo se eu sou o culto. Eu quero sair. Você quer esse artefato? Go fetch it. Once a cultist, always a cultist. What do you want from me then, Demos? Answers. And you... What happened in there that drove you to... This? The Minotaur happened. I was lucky. Nikios, though. Nekosmos promised me everything. Not this. How did you end up here? I'm hiding amongst the filth. And from it, I can't show my face anymore. But the Rakhion is still mine. All its fish... And all its people! You're insane. How did you get into the Labyrinth? Nikios had a key. He put it into the steel. But you can't go in there. He'll kill you. He'll get out and kill us all! You underestimate me. That's what Nikios said. I'll feed you to the Saks! Mano, o cara é bravo, hein? Mas não vai adiantar nada. O que é isso? O que ele fez, cara? Vocês viram ali? Ô, louco! O cara é rápido também. Aí, Lucy. Pra ti, ó. Cara, esse combinho é demais. Vem cá, amigão. O cara tá na rage, mano. Dá uma de ninja, então. Pra cima de mim. Ha, ha. Não é Batman, não, fio. Toma. Ai, ainda tira a sarro, hein? Ai, ainda tira a sarro, hein? O camarada seguinte tem o nome de Belos, o monstro de Esparta. Ele é um gladiador e você vai encontrar na mesma região, né? Ali em Messara, no canto inferior direito do mapa, tá? Onde nós encontramos o Peixe Espada. A mesma região, tá ligado? Nessa região existem aí duas arenas, iguais às arenas de Assassin's Creed Origins, né? A arena mais distante tem o nome de Arena de Skoura. E é lá que vamos encontrar o nosso parceiro aí, ó. Chegando lá, vamos conhecer Skoura. O que será aí o nosso anfitrião, né? Na arena. E ele vai nos dar algumas opções, né? De mercenários, enfim. Vencedores, campeões da arena pra gente poder enfrentar. É só escolher o Belos, tá? Depois disso, enfrentar cinco hordas facinho, pequenininha, que ele vai aparecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora já temos também o torso da nossa armadura nova A próxima cultista pessoal, essa me deu trabalho Caramba, vou tentar não dar muito spoiler não Mas no capítulo 7 vai chegar um momento que Cassandra volta para Esparta Para tentar reivindicar sua casa de volta Só que os reis do lugar pedem para ela provar o seu valor E vencer uma guerra em nome de Esparta Quando ela vai encontrar com a tropa espartana lá na região de Beócia Encontra um velho conhecido do qual duvida da sua lealdade também E para provar que ela está do lado de Esparta, ele pede para matar 4 terrores ali da região E um deles é uma mulher por nome Deianeira É isso mesmo, Deianeira E essa é a nossa cultista Quando você aceitar a missão dele, vão abrir 4 pontos novos ali na região de Beócia É só você escolher a da Deianeira e ir atrás dela Eu digo que ela me deu trabalho galera, porque ela nunca está sozinha E ela sempre está na estrada, então do nada você está enfrentando ela Aparece aliados né, cavalgando e tal, e eles param para se juntar ao quebra-pau Nesse momento aqui eu já tinha matado todos depois de um perrengue violento e ter morrido umas 6 vezes né E finalmente conseguimos Pronto, essa viada vai dropar aí as partes da perna, tá ligado? As caneleiras e tal Por último aí temos o Palas galera, Palas o Silenciador Esse maluco aí é bem simples de encontrarmos, tá? Ele vai estar na região de Acaia E para encontrá-lo você precisa causar aí uma batalha de conquista, tá ligado? Vai lá, fica na região detonando suprimentos e tal Até que fique disponível para você uma batalha aí de conquista E você deve lutar por Atenas, ok? Você vai lutar por Atenas e no meio da batalha ele vai aparecer Não importa se você vencer a batalha ou não, tá? Basta derrotá-lo Feito isso, ele vai dropar a peça faltante e já era Pronto galera, agora temos o nosso set completo, tá ligado? Bora lá vestir? E tá aí Olha que incrível, cara Que incrível Realmente aí ela parece Parece a Mulher Maravilha, cara É uma referência clássica, claro Amazonas, né mano? Muito louco Muito louco mesmo E os atributos? É só uma armadura bonitinha ou vale a pena mesmo correr atrás? Vamos dar uma olhada A armadura, obviamente, ela é toda lendária, né? E vamos começar aqui pelas pernas Grevas da Amazona 15% de dano de guerreiro 5% pra todo dano E o seu entalhe especial aí É 5% do dano causado É restaurado como vida, cara Incrível Excelente Lembrando que isso aqui você pode depois, né? Tá entalhando em outras peças se você quiser Escarcelas de Amazona Que é a parte do cinturão, né? A cintura 15% de dano de guerreiro 5% de chance de ataque crítico A próxima peça é o Torso 15% de dano de guerreiro 10% de vida Já notaram que é uma armadura focada na classe guerreiro, né? As braçadeiras de Amazona Também dão 15% de dano de guerreiro E 15% de adrenalina por acerto Por fim, temos aí a Tiara, né? A Diadema de Amazona 15% de dano de guerreiro E 25% de dano crítico, cara Muito bom Bom, se você não estiver feliz só com o traje, né? E quiser completar 100% da ramificação Heróis do Cosmo Você vai ter que enfrentar o sábio, né? Da ramificação Que no nosso caso É o mercenário de número 1, né? De apelido aí, a lenda No meu caso, não foi necessário ir atrás dele Porque eu tava quebrando o pau com outros mercenários menores Ele apareceu, tal E acabei vencendo aí na cagada Pra falar a verdade Esse maluco vai dropar aí um baita porrete, tá ligado? Ali classificado como arma pesada, né? E vocês podem ver aí o quão bom ele é Eu só não pude mostrar, né? De forma detalhada, tal Em modo foto, bonitinho Porque eu tava no nível 49 E a arma exige do personagem o nível 50, tá? Mas logo em live eu mostro pra vocês Eu particularmente achei essa armadura muito clean, né? Ela é muito... não é maçuda, né? Cheia de... não, não Ela é bem de boa, tranquilinha, né? Ao olhar, né? Mas causa um dano pesadelo, velho Então, é na minha opinião sincera Vale a pena correr atrás, tá ok? Mas e aí? Qual a sua opinião? Vale mesmo ou não? Você vai atrás? Já tem o traje? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Lembrando que, galera Nós temos, né? Depois da atualização Aquela opção de personalizar cada equipamento E se olharmos, né? Nos equipamentos agora pra personalizar Notem que temos outras peças de Amazona, tá ligado? Com cores diferentes E parece ser... Eu dei uma pesquisada aí Parece ser armaduras novas Embora tenha aí a mesma aparência O nome não é Amazona Não é a armadura da Amazona Já teve publicações no Twitter da galera Que conseguiu pegar Inclusive, o cara que pegou Comenta que ele não sabe como Mas ele pegou Então a gente não sabe Se é algum glitch da atualização O cara já ter conseguido ou não Enfim Quem conseguiu também Meu, posta aí Vamos comentar, mostra, tira print Eu quero muito ver isso de perto, beleza? Galera, um forte... Ah, lembrando Que peço desculpa pra vocês Porque esse tipo de vídeo, galera Dá um pouquinho mais de trabalho Tá ligado? Então por isso eu não trouxe Todos eles ainda Mas eu vou sim trazer Todas as localizações De todas as armaduras Todos os cultistas Pra que vocês possam ir atrás deles também, tá? Por dar mais trabalho E a correria tá me impossibilitando De tá fazendo com a frequência Que vocês merecem, né? Eu peço desculpas, tá? Mas vou trazer sim A localização de todo mundo Então fiquem tranquilos Vai ser bonitinho Como esse vídeo De forma bem detalhadinha E claro Tendo qualquer dúvida Só perguntar pra gente Lá no grupo do WhatsApp No qual o link tá na descrição E te convido a participar, tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho